Oh, bendito seja o nome da sua glória! Bendito seja o nome da tua glória Bendito seja o nome da tua glória Que excede todo entendimento Ele abriu o mar vermelho E fez o povo passar E fez o povo passar Bendito seja o nome da tua glória 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 Ele é Deus! Ele é Deus que criou a terra Ele é Deus que criou o mar E deu para o homem dominar E deu para o homem dominar Bendito seja o nome da tua glória 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 Ele é Deus que criou a terra Ele é Deus que criou o mar E dê para o homem dominar E dê para o homem dominar Bendito seja o nome da tua glória Bendito seja o nome da tua glória Bendito seja o nome da tua glória Papão, papão, papão Acabou! Parabéns, parabéns